Após a Ubisoft ter lançado os últimos balanceamentos com o patch 2.3, tudo ficou uma doideira. Tanto que chegou ao ponto de skins da MP5SD supervalorizarem e skins da MP5K caírem insanamente de preço no marketplace por causa das miras. Pensando nisso e em como os próximos balanceamentos podem influenciar o nosso mercado de skins, aqui estão todos os operadores que estão prestes a receber grandes reworks ou um remaster completo. O primeiro dos remasters não animou muito com os recrutas, mas se liga só nos próximos operadores que estão prestes a receber mudanças. Ahn, só lembrando que agora nessa quinta-feira saiu nosso dossiê completo a respeito das novidades da Season 3. Operador novo, balanceamento, seed cup e o melhor de tudo é que o vídeo já está disponível para todos os nossos membros assistirem. Caso você queira assistir o vídeo agora com acesso antecipado, basta clicar no botão de seja membro e aproveitar, que esse daqui é só um dos diversos benefícios disponíveis. Desculpa, mas não existe outra forma de começar esse vídeo se não com barba negra. O Blackbeard desde que chegou sempre foi um atacante polêmico, até porque um operador que bloqueava um pente completo de um rifle de assalto não era algo fácil de se jogar contra. O Blackbeard acabou saindo de um monstro completo para uma piada de mau gosto. Após 10 pets de balanceamento que o bichinho encarou, hoje o Blackbeard é um dos operadores mais fracos do meta. Não à toa que em dezembro, na quarta temporada desse ano, ele vai ser remasterizado finalmente. O segundo e talvez até o primeiro remaster de fato acontecer, baseado que os recrutas só mantiveram o que eles já faziam. O barba negra vai ser repaginado visualmente, receber um gadget novo e até quem sabe novas opções de armas. Hoje se fosse para atualizar o kit do Blackbeard, eu não sei quais outras armas combinariam com ele, senão as que ele já possui. Mas baseado que a terceira temporada vai ser a última a trazer uma arma nova, pelo menos esse ano, acho que a gente não deve ver grandes novidades assim para o kit do Blackbeard. A respeito de gadget especial, a gente espera que seja algo realmente novo, como eles fizeram em 2020 conta, shankha removendo a torreta e adicionando lança-granada no lugar. E não que seja algo como foi feito com os recrutas que só pegou o que existia e aumentou. Aquilo em 2020 foi épico, e se eles conseguirem recriar algo naquela magnitude vai ser absurdo. Por aí na comunidade já existem diversas ideias para o Blackbeard, como um drone papagaio que voasse pelo mapa espotando os adversários, o que eu acho que seria bem chato de jogar contra nos consoles, e até a ideia de um cabo capaz de travar uma rotação ou passagem dos defensores. Fato é que a gente não tem nenhuma pista do que imaginar por enquanto, e talvez só no passo de batalha da terceira temporada a gente receba alguma pista a respeito desse remaster. Mas pode comemorar brasileirinho porque esse momento está realmente acontecendo. Com a Nuk, o caso dela é engraçado. Como a Operação Phantom Site foi a primeira a trazer só a arma reutilizada no kit dos novos operadores, a Nuk e o Warden já foram vistos de uma forma meio negativa logo de cara. Na época mesmo, todo mundo criticou a escolha das armas que disseram ser muito fracas, e até hoje na verdade, né, meio que a gente aceitou forçado a FMG-9, né, e enfiaram a iguela abaixo. Porém a Nuk, ela conseguiu se destacar bastante, principalmente nos últimos anos, com o meta das granadas que estava acontecendo. Algumas temporadas depois que ela já estava mais tranquilinha, que o pick rate dela já tinha reduzido bastante, a Ubisoft me inventa de nerfar a Operadora tirando os passos silenciosos dela. O que, pra ser sincero, foi um nerf tosco sobre a justificativa de que era pra padronizar o funcionamento dela e do Vigil, sendo que o Vigil e a Nuk são operadores com premissas diferentes. E o pior de tudo, cara, mexeram na Operadora meses após o ápice dela. E recentemente, no patch 1.3 da Deadly Homem, eles mexeram na duração do gadget, e eles comentaram que estão investigando outras formas de torná-la mais impactante. Talvez não seja um remaster completo, mas algo vai ser feito no gadget dela. A gente ainda não sabe o que eles podem fazer, baseado que eles disseram que não acham certo um Operador chegar até o Bomb Site sem ser detectado. Provavelmente eles não vão devolver os passos silenciosos de volta, e muito menos lançar aquele rework pra Nuk não ativar os gadgets de proximidade, como o Banshees, minas de ERC-Mot, detectores de metal. Por mais que eu ache que fosse algo bem legal pra Operador e super combinaria com o momento, eu não sei se isso pode acabar acontecendo, infelizmente. O próximo da nossa lista é o Sense. Desde que ele foi lançado, muita gente ficou incomodada pelo fato dele ser muito cópia do Valorant, de soar como algo futurista demais e coisas desse tipo que não combinam com o Rainbow Six. Teve também uma galera que ficou incomodada pelo fato da inclusão LGBT, mas até aí é só a galera chata mesmo, a gente releva. O que incomodou de fato mesmo foi o balanceamento do Operador, porque era um gadget nem um pouco confiável, sem granada e uma arma muito ruim de controlar, e o pior de tudo, com o Operador 3 de blindagem. Aí não dá, né? O Sense de lá pra cá já recebeu diversos buffs, mas sempre tem sugestões do que pode ser feito pra melhorar o Operador. Desde paredes à prova de bala, maior tempo de duração e coisas desse tipo. Inclusive uma curiosidade, durante o seu processo de criação, o Sense acionaria diversas granadas de fumaça em linha, acionando quase 10 granadas ao mesmo tempo. Só que como isso acabou ficando muito pesado pra engine do jogo, os devs decidiram utilizar a mecânica de hologramas, que era uma solução mais leve pro jogo final. Agora falando de futuro, no patch de meia temporada da Operação Deadly Homem, os devs meio que confirmaram que eles estão mexendo no kit da Operadora. Ao justificar a adição do quarto R.O.U., os devs disseram que eles estão trabalhando pra corrigir as vezes que o gadget bate onde ele não deveria bater, tipo no batente da porta, por exemplo, e também eles estão trabalhando em criar mudanças que melhorem a flexibilidade e janela de oportunidade pra usar o gadget. Pra mim isso soa quase como estamos retrabalhando o bichão. Imagina uma opção dos projetores fazendo curva igual o Buji da RAM, ou talvez paredes à prova de C4? Cara, isso daqui ia ser bem legal, viu? O último operador dessa lista é a Aruni. Desde que ela foi lançada em 2020, a Aruni sempre foi um grande sucesso, seja pelo kit dela com DMR P10 Rony, ou pelo gadget que em muitos momentos foi decisivo pra partida. A operadora começou a cair bastante no 2022 após a Operação Solar Raid, quando a Ubisoft simplesmente jogou todos os operadores fortes da época pra 3 de blindagem. Alguns acabaram se adaptando, como foi o caso com a Meluze, mas com a Aruni o negócio foi feio. E se somar essa mudança com o lançamento da Brava em 2023, jogar de Aruni hoje é um pedido pra você se estressar. Por isso que a gente pode acreditar que a Aruni receberá grandes mudanças no futuro. Também pelo motivo de que a Ubisoft já atiçou isso no último passo de batalha, dando a entender que a Aruni receberá uma nova prótese, e logo, mudanças no seu kit. Isso aconteceu em 2019 também com o Fuse, onde na história do Amai dizia que o Fuse tava testando o cluster em paredes reforçadas, e todo mundo achou que era só a historinha. Até quando chegou 2021 com a Operação Crystal Guard, e realmente o cluster perfurava agora reforços. Então podemos acreditar que a Aruni irá sim receber mudanças logo mais. E talvez quem acompanha aqui o canal com frequência já tenha visto eu sugerir aqui a adição das miras 1x em todas as secundárias do jogo, né? Principalmente nas pistolas. Recentemente eu fiz uma enquete aqui na aba de comunidade, e eu descobri que muita gente do canal tem receio em relação a isso. Muita gente comentando que a Adigo se tornaria uma mini DMR com mira por causa do alto dano, zero recoil e alcance, que a CZ da do Kaeb se tornaria quase uma SMG primária e coisas desse tipo. E eu fui aos testes, e eu fiquei esses últimos dias jogando de RG-15 na Ela e na Meluze pra descobrir como que isso daqui funcionava, e coincidentemente foi na mesma época que a Ela foi bufada. Eu fiquei jogando de RG-15 pra tentar entender se de fato a arma seria tão forte quanto parece ao ponto de dispensar uma arma primária. Pelo que eu pude perceber, as pistolas realmente ficam muito boas. As secundárias já são armas bem interessantes com ou sem mira, mas muita gente não utiliza elas por causa da experiência ruim jogando com elas. Olha a Keratos com seus 60 pontos de dano e a Luizão da Caveira, por exemplo. São armas muito fortes. Só que o que torna a gameplay balanceada é o fato que você tem uma pistola com alcance ok e você vai estar sempre trocando tiro com rifles, submetralhadoras e escopetas a todo momento. E pra averiguar a situação da Deagle eu fui parar lá no X Defiant, onde lá tem um leque de opções bem maior pra customizar as pistolas. Por mais, claro, que não seja exatamente o mesmo estilo de jogo já dá pra ter uma noção, e no final do dia, pra minha surpresa, realmente ficou muito bom e gostoso de jogar de Deagle. Mas de novo, nada muito quebrado. Se a Ubisoft tem esse medo das pistolas ficarem muito fortes e a galera só ficar utilizando elas como se fossem armas primárias, coloca um coice visual pra arma balançar mais quando você atira com ela. Talvez reduz um pouco o dano de armas com a Deagle e coisas assim. Eu realmente acho que a mira nas pistolas especificamente seria algo totalmente confortável pros jogadores. Você conseguiria enxergar onde você tá atirando com mais clareza, aumentaria o nível de customização dessas armas, além do fato de que todos os operadores receberiam essa novidade, e operadores como a Caveira e a IQ ficariam muito melhores de se utilizar. Em relação às SMGs secundárias, a Barrier 9 tá aí pra mostrar que a mira não é capaz de tornar a arma super quebrada. A .44 do Deimos não torna ela quebrada, e por aí vai, tá ligado? De tanta gente falar de mira 1.5 pra lá, mira Kog pra cá, isso acabou criando um trauma, um medo na galera, tá ligado? Mas eu definitivamente não acho que uma mira 1x padrão, uma red dotzinha da vida seria esse bicho papão todo que a galera tá pensando. E eu gostaria muito, mas muito que a Ubisoft pelo menos testasse isso em uma temporada futura. E claro, não tem como a gente sair desse vídeo sem fazer algumas menções honrosas, já que o Thatcher iria ser retrabalhado em 2022 e acabou sendo descartada a ideia após o sucesso que a Mini-MP fez, tornando hoje o Thatcher um dos operadores mais substituíveis do meta. Enquanto isso, com o Jackal, enquanto todo mundo sugeria que apenas ele conseguisse ver os spots que o Inox é capaz de gerar, a Ubisoft foi lá e aplicou essa mesma mecânica no Deimos como algo inédito pro meta. Pra quem acompanha aqui o canal, sabe que a Ubisoft tem esse costume de ficar criando novos operadores com features que serviam pra grandes retrabalhos. Isso já aconteceu com a Osa ao invés de retrabalhar o Blackbeard, a Rooney, com o Castle, e a lista só aumenta, infelizmente. Além de todos os operadores que podem receber grandes mudanças, a Ubisoft já confirmou que eles estão analisando possíveis mudanças no Yokai do Echo, também estão analisando o caso do Maestro, do Tashanka e até o caso da Clash também. Será que a gente pode ver algo novo pra esses operadores ainda em 2024, ou os devs vão deixar tudo pro ano que vem como novidade do ano 10? Já deixa aí, abaixa sua opinião pra gente debater a respeito, e enquanto isso eu vou ficando por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia. E um grande beijo pra todos os nossos membros aqui do YouTube, tanto os membros VIP quanto os membros CEO que fazem tudo isso daqui acontecer, tá bom? Um beijo, rapaziada, tamo junto demais. Eu espero de coração poder contar com todos vocês por aqui no meu próximo vídeo e... Até mais, galera, fiquem com Deus. Até mais, galera, fiquem com Deus.